Alô, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, de fato a única coisa que resta ao Aécio Neves depois do debate de ontem é martelar indefinidamente a tecla da corrupção para tentar ainda nesse influxo lacerdista que preside hoje as ações da oposição e os discursos nessa tribuna da oposição para sustentar um governo antinacional, antipopular, pró-imperialista, que se anuncia com essa pretensa vitória de Aécio Neves nas eleições. Nós temos a firme convicção de que o povo brasileiro dirá não a essa aventura e a esse discurso golpista que já inspirou a reação contra Getúlio em 54, o golpe de 64 e que agora inspira as lideranças da oposição que pelas consequências do seu discurso deviam entrar com o pedido de impeachment da presidenta da república mas não tem coragem de fazer isso, porque sabem que são denúncias absolutamente inconsistentes. Por isso, senhor presidente, nós queremos aqui registrar a importância da unidade das esquerdas brasileiras nesse momento, nesse momento em que o PSB, o PPL, o PSOL, os partidos que têm responsabilidade com as lutas do povo brasileiro são convocados a assumir o seu papel histórico. E nós temos a firme convicção de que dentro desses partidos, com todas as suas contradições existem aqueles democratas, socialistas, nacionalistas, que acreditam que o povo brasileiro estará melhor servido para o avanço nas suas lutas com a vitória da presidenta Dilma Rousseff nessas eleições. É hora de nós cerrarmos fileiras e é por isso que nós saudamos aqueles setores que mesmo não se curvando às oligarquias partidárias que defendem outra posição se manifestam de forma altaneira em apoio à candidatura Dilma Rousseff. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de conclamar aqui que essas lideranças desses partidos de esquerda, o voto que receberam nas urnas por aquele programa deve ser agora honrado pelo voto no segundo turno na presidência Dilma Rousseff. E nós acreditamos que esses votos, juntamente com aqueles que sinceramente acreditavam nos ideais da chamada nova política de Marina, não vão se dobrar a essa candidatura absolutamente irresponsável do candidato. Apenas para concluir, senhor presidente, nós queremos dizer que a candidatura da presidenta Dilma tem hoje esse potencial de agregar, de se transformar no conduto para a expressão de todos esses sentimentos populares, democráticos, nacionais, antiimperialistas que podem fazer da nação brasileira uma nação melhor para todos os seus filhos e filhas. Por isso, no próximo dia 26, nós queremos o voto no 13, mas antes do dia 26 queremos o engajamento ativo de todos esses pensamentos libertários do povo brasileiro na campanha da nossa presidenta Dilma. Muito obrigado, senhor presidente. Não que sejam menos importantes Um segundo encaminhamento No meu estado de São Paulo